Como é formada a teia de aranha? Vamos lá! As aranhas são dotadas de pequenos apêndices abdominais, que são chamadas de fiadeiras. Elas eliminam uma secreção líquida, que é composta por proteínas. Em contato com o A, acabam formando ela, a teia de aranha. Existem diferentes tipos de fios. Uns podem ser mais elásticas, outras resistentes e pegajosas. Isso vai depender da combinação das proteínas que formarão esses fios. Elas podem ser usadas pelas aranhas para diversas finalidades, como para fugir dos seus predadores, para sua locomoção, para a construção de teias que ajudam na captura de seus alimentos, ou até mesmo para enrolar presas capturadas. Só que às vezes, não dá nada certo. Não sabia disso e quer saber mais? Então inscreva-se aqui, no canal Ciências.